Meus amigos da Boc News TV, um grande abraço, de volta com mais um conteúdo especial aqui, falando sobre futebol, falando sobre o Santos Futebol Clube, a Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira, uma vitória histórica do time do Santos, uma goleada por 4x1 sobre o Grêmio, colocando o time do técnico Cuca na fase semifinal da Copa Libertadores da América. Um jogo em que o Santos começou mordendo, né, os senhores acompanharam a partida, fazendo um gol com 10 segundos, 11 segundos com o Caio Jorge, e depois o Santos sendo um time extremamente competitivo, ampliou com o Marinho, fez o terceiro com o próprio Caio Jorge, depois o Grêmio chegou a diminuir, e o Santos complementou o seu placar com o gol do Laércio, fechando em 4x1, aguardando agora quem virá da outra quarta de final. O Racing da Argentina venceu no clássico local o Boca no jogo de ida por 1x0, semana que vem tem a partida na bomboneira para definir quem vai ser o adversário do Santos. Mas, independentemente do que aconteça, né, inclusive na outra perna, o Palmeiras já está qualificado, né, tem o River Plate muito provavelmente, né, sendo definido como seu adversário. independentemente, como eu disse, do adversário, o Racing ou o Boca na semifinal, o Palmeiras ou o River na grande decisão no Maracanã no mês de janeiro, o Santos, ele mostrou mais uma vez que ele é um clube que não pode jamais ser menosprezado, especialmente por analistas, por torcedores, do próprio Santos e até de outros clubes, porque a camisa do Santos, ela tem uma mística, tem uma aura toda especial que, nos momentos mais difíceis, mostra o tamanho, a grandeza do Santos Futebol Clube, né. Esta vitória contra o Grêmio foi daquelas para a gente jamais esquecer e que credencia o Santos, sim, a sonhar com o título, porque, como eu tenho dito em outros vídeos, não há time que esteja jogando um futebol tão mais vistoso assim que o do Santos tão mais competitivo, especialmente porque a Libertadores será resolvida em jogo único, né, numa partida em que tudo pode acontecer, em dois jogos, normalmente, se você for pensar no aspecto técnico, que talvez, do outro lado, o Boca, o, perdão, o River ou o Palmeiras possam ser qualificados como equipes tecnicamente mais bem dotadas do que o Santos, bem mais aparelhadas no aspecto logístico, técnico, enfim, clube como organização, um jogo só, tudo pode acontecer. Então, imagino que o Cuca tenha colocado isso na cabeça dos jogadores, que é possível, de verdade, sonhar com o título da Copa Libertadores da América. Só me preocupa a questão interna do clube, né, momento de transição, de saber como é que certas situações vão ser resolvidas, o caso do Lucas Veríssimo, o caso do Luan Pérez, do próprio Soteudo, jogadores que podem fazer falta, né, do Pituca, o Soteudo acho que não, né, acho que o clube chileno vai aguardar o final da Libertadores para ver o que vai fazer com o jogador. Mas, especialmente na questão do Lucas Veríssimo e do Pituca, o Santos deveria, de alguma forma, amarrar uma eventual negociação dos dois para que eles possam deixar o clube apenas depois da Copa Libertadores da América ser finalizado. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que aproveitar esse período, né, o Santista vai vir ao ano sonhando com a primeira semana de janeiro, com a possibilidade de enfrentar o time argentino e chegar na final da Libertadores, seja ele o Boca ou o Racing, então é um sonho que é possível ser sonhado, não é nada distante, é uma realidade. E agora, nas próximas semanas, a equipe da Vila Belmiro vai direcionar suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Não está numa distância grande, assim, de outros adversários, inclusive o próprio Palmeiras, o Internacional, o Grêmio, o Fluminense, o Santos está ali brigando, está hoje em oitavo, mas com um pouco de boa vontade, pode chegar em quarto, terceiro lugar no campeonato sem muitos problemas, até por uma questão de segurança, né, eventualmente se o Santos não ganhar a Libertadores, ele tem que estar bem posicionado no Campeonato Brasileiro para voltar a Libertadores no ano seguinte. Mas eu tenho muita esperança de que o Santos possa ir longe e levantar o tetracampeonato da competição sul-americana em 2021, valendo a competição de 2020. Portanto, uma grande vitória do Santos, um momento para ser enaltecido, para ser comemorado e que a gente vai, claro, comentar bastante no Esporte em Destaque desta sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, pela Boc News TV, com os nossos comentaristas, convidados, enfim, já analisando também o que pode acontecer entre Santos e Vasco, mas ainda olhando para este jogo contra o Grêmio, que certamente vai ficar na nossa memória eternamente, mas na memória recente agora, com muita força, porque foi uma vitória espetacular com o Caio Jorge, com o Marinho, com outros jogadores tendo atuação destacada, enfim. O Santos está de parabéns, comissão técnica, elenco, jogadores, diretoria, por um momento único na história do Santos, de superar tanta coisa, digno de um filme, de uma série, o roteiro da história do Santos, que começou lá no início do ano com o José Carlos Pérez no comando, com o Gesualdo Ferreira dirigindo o time, um time que parou, como tudo, por conta da pandemia, e que teve depois casos e mais casos no seu elenco, teve o Marcelo Fernandes sendo obrigado a dirigir o time numa partida, o Cuca tendo ficado tanto tempo internado e retornando, retornando, a questão política, a saída de um presidente, um presidente interino depois de uma eleição. A história do Santos neste 2020, repito, é digna de um roteiro. E eu espero que seja um roteiro com o final feliz lá em janeiro de 2021. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos pela audiência, pedindo para você se inscrever aí no canal da Boc News TV no YouTube, prestigiando o trabalho desta nossa iniciativa, deste nosso projeto, que começou também no início deste ano e que a gente está seguindo firme e forte aqui, tá certo? Então, dê uma força aí para o Boc News, para a TV do Boquerão News se inscrevendo aqui no nosso canal, tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.